Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá trazendo aqui The Walking Dead Michonne e vai ser a nova série do canal e vamos jogar até zerar e vamos ver se vocês gostam, deixa o gostei, se não quiser deixar, então só assiste e foda-se vamos começar, eu já tinha jogado um pouquinho pra ver como é que era deu tela preta, travou momentos de tensão se o áudio estiver muito alto, vocês abaixem, porque o microfone é alto ao mesmo essa série de jogos e não deu pra ler esse jogo, gente, é de história, tá, gente, tem que escolher a história, esses negócio como que nem Life is Strange, The Ophamangas e entre outros por aí, que eu não lembro o nome, só lembro desses dois a mulher tá capinando ali tem que controlar rápido, tá, gente, a gente vai morrer mas eles não estão terminando com mim o telefone apitou, depois eu olho e tava bem perto aqui do microfone, né, desculpa use o mouse eu abaixei o jogo, gente, porque a música tá voltão, mano, não dá nem pra me ouvir a mulher tá com a espada dela, a gente entrou numa casa e ali tá as crianças ali, não sei que criança é aquela ali se é do bem ou se é do mal, tão ali brincando com o urso a mulher tá chegando perto eita que eita se eu ficar quieto, gente, um pouquinho é porque eu tenho que prestar atenção aqui nas teclas tem que apertar rápido, gente porque na hora que eu tava testando, eu me fudi ainda bem que eu não tava gravando e e e deu o ursinho ali eita, meu Deus, chegou e isso e pra baixo as crianças tá escondendo ali e gente, eu falo assim em voz alta pra eu poder prestar atenção, tá vou apertar rápido aqui e deu certo uuuuuh alguém aceita um churrasco de zumbi aqui eita e e aqui zumbi atrás adeus mais uma que realmente ela só fica ela só fica satisfeita a Michonne quando tem que arrancar a cabeça é na cabeça que mata a mulher até cansou e eles não morrem alguém aceita um zumbi bem passado vamo vamo das crianças e e valeu oh oh e você tá bem mas tem mais meu deus corre mulher carregar meu deus meu deus a mulher se mata porque é tão zumbi meu deus três semanas depois mamãe cadê você deve ser as crianças eu acho e a Michonne acordou não ela ela tava tendo ah não mas aquilo ai isso já tem mais três semanas né eu ia falar que a mulher tava sonhando marco ou desmarco ou despresta atenção vou prestar atenção tá gente pete vamo vamo Vanessa vamo 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 Michonne vamo o que você está fazendoね suachuckling� volta vamo m vamo tá melhor lasques mas vamo não vamo vamo z把它 an ル fa vamo 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 Eu só preciso ficar ocupado. Oh! Oh! Juan! Volta aqui! Rashid está tomando seu navio! 2 minutos! Eu ainda não ouço de Rashid ou Vanessa. Não é como aqueles caras estariam em contato por tanto tempo. Nós vendemos cada vez que eu venho. No mesmo lugar. Tudo é apenas... gone. Não faz sentido. Os caras estão sempre encostados no canto. Vanessa! Rashid! Você vai encontrar eles. Você está certo. Você tem que passar por lá de volta. Escute! Você ouve? Você ouve, certo? Parece como voz de uma mulher. Vanessa, você é você? Eu acho que eu ouvi algo. Sim. É difícil de se sentir. Hum... Ei. Miss Young? Ah... De novo? Com uma espécie curta? Eu não estou apenas desculpando. Esse bar está cheio de um ano atrás. Eles vão para algum lugar. Se eles vão embora, provavelmente é por uma razão boa. Então eu quero saber porquê. Ah... Olá? 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 Você ouve? Olá? 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 Eu não sei, Pete. Não parece como Vanessa. Mas é alguém. Ela pode saber o que aconteceu aqui. Não! Caralho! Nós perdemos o sinal. Olha. Se nós não nos preocupar com as pessoas que estão lá, Nós não somos melhores do que os malditos. O que vamos descobrir lá é problemas, Pete. Eu digo isso. Qual é o ponto? Tudo bem. Então, vamos ajudar. Vamos ajudar. Pelo menos alguém consegue. Você é o único que está perto de entender. Não o Berto. Não o Sadiq. Especialmente não o Opa. Você sabe que há pessoas que estão a ajudar. Eu vou transformar o arco. Eu vou transformar o barco. Ok, mano. Pera aí gente, como é que fala isso aqui? Pera aí Humm 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 Qual o seu nome? O que você está falando? Eu ouvi-la. Baremente. Eu sabia! Essa é uma ideia ruim, Pete. Você quer encontrar mais pessoas. Você esquece o que as pessoas são como. O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Eu não vejo uma coisa. Todo mundo está bem. Berto! Vocês deveriam chegar aqui. O que está acontecendo? Berto! Estou estressado. Estou indo para as cenas agora. Meu barco está desmontando, gente. O que é isso? O que é isso? Dê-me um minuto. Os homens estão saindo. E o que que os assustaram vai encontrar nós próximo. Eu disse que isso era uma ideia ruim. Você está apenas sendo paranoia. Não é paranoia, mas você está certo. Nós estamos... Parabéns! Precisamos de frio o barco. Essa é a nossa prevenção. Ela está certa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós estamos juntos. Oat,sudique, se fica com essas uhas em torno. Umada que nós vig Alumni. Nós podemos desligar. Segura pessoal a nossaway. Vamos! Michonne. O que exatamente você disse? E aí. Vermelha. Veja se você pode descobrir o que temos que ficar em casa Só... veja se estamos próximos a qualquer coisa Quer dizer, eu preciso saber quais as nossas opções são Só precisamos nos movermos de novo Por todo o nosso motivo Parece muito quieto Para o binoculo Para o binoculo Não tem mais para ver aqui Usar a lanterna Nossa, dá pra ver nada ali O arroz tá acabando Você deve começar a produzir fruta, como é que esses dias? Tá escuro, usar a lanterna There it is Hey, Pete Figured out what we're stuck on Damn At least it's not Rasheed's boat Amos, hope no one's still on that boat I don't wanna die like that Sorry I just seen a lot of bad shit go down I just I don't want to see this fall apart, you know I've seen better places than this get torn to shreds You're not the only one Hmm Hmm I've seen a lot of fun Hey, Michonne, we could use a hand here Maybe we gotta bleed the wind out of this sail Stand by what I said Pete isn't cautious enough He's just an optimist You call it what you like But we shouldn't be trying to find people We should be staying the hell away from us Look where we are You think this is an accident? Damn wind Grab it You're saying this is a trap People do anything to survive these days And to get their hands on a boat like this Oh, you think you've got it all figured out, don't you? Thanks We can take it from here Accounts Tips Yeah, I know I'm working on it É, eu sei. Tô ligado. P. Vamos arrumar essa moça e ir novamente. Vamos usar o binóculo. Talvez. Essas coisas são antigos. Não é que eles foram rompidos. P. Encontrou algo? Viu uma ferro marrona perto do mar. Um ferro? Não vi uma ferro a última vez que eu estava aqui. Ah, o que? Encontrou em duas. O que? Tila Leber. Se conecta o motor com o... Olha, eu não sei o que é sobre vozes. Só me diga o que você precisa, gente. Talvez tenha o que precisamos para arrumar esse passo. A melhor opção que temos. Vamos entrar na ferro. Eu não quero ficar aqui mais longe do que precisamos. Não posso argumentar com isso. Talvez possamos encontrar um signo do grupo de Rashid. Vamos arrumar a equipe. Vamos explorar. Vamos explorar o ferro e ver o que podemos encontrar. Tudo bem. Então, nós vamos sentar aqui esperando para você. Você deseja. Você tem trabalho para fazer. Você não respondeu a minha pergunta. Oh, Deus. Aqui vamos de novo. Pessoal. Vocês três. Pegue o voo para sair da P. Leia de conexão. Ficou. Não vá em qualquer lugar. Fique perto do voo e mantenha ela segura. Tem que mexer com o mouse. Tem que mexer com o mouse. Não deixe isso virar uma missão de救as. Não posso prometer nada. Você está pronto? Sim. Não trave. Ah, voltou. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Claro que está quieto aqui, não é? Ah, não há nada. Não é nada. Não há nada. Não há nada. Você acha? Não há nada. Você sabe que algo está me preocupando. E eu tenho que perguntar. O que? Você acha que isso parece mal? O que? Eu não sei, o Oak está me dando mal sobre isso. Ele diz que eu vejo como um pirata. O que você acha? Ok. Fique honesto. O que você conhece? Eu sabia que você estava bem. Eu acho que você está bem. Eu acho que isso se torna o olhar juntos. Ah... Eu diria que você vai se solucionar mais ou mais. Sempre tão sério. Tem que ser exaustivo. Vou te mostrar todas as suas razões. Não tem muito dúvida que rir ultimamente. Nossa, falei tudo errado. Não tem muito dúvida que rir ultimamente. Não tem muito dúvida que rir ultimamente. Nossa, falei tudo errado. Você não tem nada sobre isso. Isso faz tudo bem? Você sabe que quando nós te trouxemos no board, nunca pensamos que você decidiria ficar por meio. Você não falou com ninguém. Eu apenas assumi que você ia tirar o momento que você ganhou sua força. Eu continuo esperando de acordar e encontrar esse negócio fora. E você com ela. Mas... Aqui você está. Você ainda não se cansou de mim. O que eu posso dizer? Você não é uma companhia terrível. Eu me lembro. Quando nós nos reunimos, você estava... Eu vi o que você estava a fazer. Você não teve isso fácil. Eu sei que você mantém para você. Mas eu não quero te falar sobre isso. Não é ser somente que é o problema. É tudo mais. O passado tem uma forma de se encaixar com você. Os sonhos, você quer. Você não pode parar de mover. Não até mesmo por um minuto. Quando as coisas estão quietas, eu acabo de pensar muito. Você sabe... Antes disso, eu estava apenas... Como você era. Eu me conveni que eu gostei dessa maneira. E... Depois de um minuto, eu... Eita, começou. E... E... Calma, gente. Eu vou concentrar aqui. Eu vou concentrar aqui. A Michonne caiu. Aqui, 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 aqui... Eu vou abrir mesmo. Com certeza. Eu quero ter uma mão. Eu tenho que traga uma mão. Não pedeis nenhuma mão. Que 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 que. Ufa. Ai gente é zica! Ah, foi quase nós. Acho que eu deveria ter deixado minha boca feita. Eu não acredito. Jesus. Obrigado por ter vindo. Eu? Ei. Você fez tudo o trabalho. A última vez que você salvou minha vida. Eu não gosto disso. Pode ser alguém que pode nos dizer onde todos foram. Não há signos de ninguém. Só aqueles f****** crôs. Podem estar lá em algum lugar. Sim. Muito bem. Bem, se nós pudermos encontrar outro barco. Parece que estamos ficando aqui. Parece abandonado. Não significa que... Vamos ver se achamos seus amigos. Seus amigos. Seus amigos. Ou talvez vamos encontrar algo dentro. Parece que há dois caminhos. A lateral e a porta. Quem pode estar listada daqui. Eita... Não. Como você pode estar noDD? Ou porque eles são noDD? Não. Espero que vocês não se acreditam da dor. Ah... Eu derrubou eles. ODD? VAMOS Ian. Ai meu Deus! O que? O que? Esse soro é terrível aqui. Eu não vejo ele. Eu tenho! Tá bom, gente. Eu vou ficar quieto. Não pare de aparecer zumbis. Eles esquecem de desistir. É isso mesmo, gente. Esses pessoas não eram walkers. Eles foram executados. Não! Não! Não deixe-nos aqui! Nós queremos vir com você! Você não pode vir comigo, ok? Holly, quando você vem de volta? Quem faria isso com um filho? Eu sei que o mundo vai para a inferno. É horrível. Mas não é, acho que não são os amigos dele, não. Pelo jeito, ainda temos uma longa jornada. Mas eu não esperava que isso... Explorar bastante. Exame-me-me-a. Parece que essa coisa foi muito usada. Eles fizeram certeza de que nenhum deles voltaria. E aí, eu acho que não tem mais tempo que precisamos fazer isso. Não tem combustível em nenhum lugar. Sangue. Tão muito sangue. Se você encontrará algo nesse barco, vai estar aqui. Para trás. Para trás. Deixe ele abaixo. Pobre cacete. Meu Deus. Nunca vi algo assim. Todas aquelas pessoas. Só massacraram. Quem poderia ter feito isso? Não foi guerra. Não foi nem a defesa. Deixe se concentrar em encontrar a garota. Então podemos nos preocupar com quem fez isso. Você está bem. Espere. Nós não sabemos o que está lá. É um sinal de gente. É um sinal de gente. É um sinal de gente. Nossa, um monte de coisa dentro da bolsa. Deixe tudo isso. Deixe isso. Não faz sentido. Eu sei. Mas, peraí. Podemos realmente usar essa coisa. Um monte de medicina. De onde vem essa coisa? De onde vem essa coisa? De onde vem essa coisa? Um monte de medicina. Um monte de medicina. Oh meu Deus. Mary Lily, Peaches & Beans. Eu tinha tido essas três vezes por dia. No café, no cedo e no dinheirinho. Ficou a minha mãe louca. Ficou a minha mãe louca. Cigarros. Não mostre isso para o Berto. Finalmente, temos que lhe derrotar. Devemos ver o que mais podemos encontrar. Devemos ver o que mais podemos encontrar. Clocado. Essa coisa provavelmente foi feita por anos. Mas, quem sabe? Eu acho que ainda não é bom. Nunca sei quando você vai encontrar outra dessas. Qualquer coisa? Feito. Bota na bolsa. Ok, eu amo essas. Caralho. Estava縮ando. Não, não. Não, não. Pronto. Vem de volta! Vem de volta! Greg! O que está acontecendo? Fala. Você é o que? Quem é você, gente? Quem é você? Olha, kid, me diga! Eu sou Michonne, e é o Pete. Nós estamos passando. Ele tem três coisas. Essa bagagem pertencem a nós. Então, passe em cima, ok? Não seja estúpido. Eu não quero fazer isso, mas nós precisamos dessa coisa. Então, só... Não tem jeito. Essa bagagem é nossa. Eu sou a pessoa com a guarda, certo? Vai tomar banho a bolsa enorme. A cara não é perdido? Pegue! 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 Caramba, que foda! Ah! E aí? Ah! Não! Não! Ah! Ah! O que? Ah! 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 Tá bom. O apertei ué! Mata, mata, mata! Morre! Morre! Desculpa! Desculpa! Ei! Quem é essa? Randall! Parece que você pegou nossos lindos. Boa trabalho. Ahn? Não somos ladrões não? O que que é isso? Você? Mano, você tem que me enxergar. E você tem que fazer isso. Interessante. Eu pensei que você era uma pessoa... Nós não estamos procurando problemas. Ok? Deixe-nos ir. Nós podemos sentar e falar. Mas nós vamos falar tudo bem. Mas não aqui. Deixe-nos ir, seu mendigo. Caramba! Eu sei que o Sam aqui não fez tudo isso. Prende-os todos dentro do voo. E tenha cuidado. Esses novos não estão ficando. Nós vamos levá-los ao normal. Esses novos não estão ficando. Esses novos. Esses novos. Esses novos não estão ficando. Vamos ver. Dois canteens. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Não. Eles são limpos. Você sabe que vamos precisar essas armas de volta. Não se preocupe. Você vai voltar. Uma vez que nós temos que limpar tudo isso. Fala! Olhe, garota. Você já está em profundidade. Você já está em profundidade. Você já está em profundidade. Eu só te levarei ao lado. Veja como bem você voce com as suas mãos ligadas atrás da sua boca. O cara pode falar comigo. Talvez eu possa lhe ouvir o motivo. Você é sorte que ela está chamando de jovens. Mas não parece que seja a razão mais que eu quero. Cuidado. Ok? Ei! Corta a chata. Você fala quando se fala. Entendeu? Ok. Você. Vamos começar com você. Qual é o seu nome? É tudo bem. É tudo bem. Você pode me dizer. Meu nome é a Nishon. Randall. Agora que a... Pleiça e chefe do momento. Vamos falar sobre o que você fez. Nós não cortamos nada de você! Abre a boca. Eu estou falando com o seu... ...cohorto. Bet we're not the only ones you've stolen from I didn't steal shit from you Then you've got nothing to worry about Let's see here Nice machete You handled those walkers back there How are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp You take good care of this blade I'm damn good I'll bet Weapon like this, you've got to be comfortable getting in close Getting messy You know, every person we find living They got some dead with Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple of sisters, maybe? Not kids You? Oh man I wouldn't have guessed that in a million years So you? You've got to know No wonder you're all stoic and shit But hell You better back the fuck off Woo Sounds like I hit a nerve Don't feel bad I'm a lot like you No shame in that Look at that Here we are Monroe You got a good look last time you were here Too busy stealing from us to appreciate our little community Bet you never gave them a second thought Folks you fucked over It wasn't us We haven't been here before Save it for Norma My sister She's the one in charge here She'll be just thrilled To see you Zachary Thank God You hurt? I'm fine, Jonas I'm fine Here Found your missing medicine Thanks I'll get this back to this I'll get this back to the sickbay There's a pharmacy there, I didn't talk about it Come on Randall, what's all this? I hope I'll never see you again, Samantha Norma, I'm... Not a word Not from you Found them on the ferry Along with this Hmm That one there Michonne She's the one to watch out for That true? You dangerous You don't believe me? I've never been wrong about something I got nothing against you people Good That'll make this easy Randall, escort these ladies to the storeroom Find somewhere comfortable for the other two What? That's my brother Come on Come on You got this under control Sam Greg You'll be okay Come on Move Bye 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 I got the audio Bye A Bye 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 See you Bye 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 täll